Olá, fera! Nessa questão nós temos uma fonte sonora que vai emitir a frequência real de 340 Hz. E ele quer que o observador escute a frequência de 360 Hz, ou seja, a frequência aparente é maior do que a frequência real. Nós temos aqui um caso de efeito Doppler em que eles têm que estar se aproximando, lembra disso? Quando a frequência aparente é maior do que a real é porque eles se aproximam entre si. Então quando ele pergunta o sentido em relação à fonte é justamente no sentido de aproximar, tá bom? Então há uma aproximação entre eles. Aproximação. E a gente pode estabelecer isso a partir desse desenho. Nós temos aqui o eixo positivo para a direita, nós vamos desenhar aqui o observador, aqui nós vamos desenhar a fonte que vai emitir esse som de 340 Hz, e ele diz o seguinte, e com que velocidade deve se mover um observador para ouvir isso da fonte? A fonte sonora está estacionária, lembre disso, ele diz aí no texto. Então a velocidade da fonte é igual a zero, o sentido é justamente no sentido de aproximar em relação à fonte, o observador, e ele quer saber essa velocidade do observador também, ok? Então vamos lá, já está estabelecido aqui o nosso desenho, isso é muito importante, a gente tem que lembrar agora da fórmula. Frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Eu sei que não é tão simples decorar, mas é extremamente possível, você não vai se estressar tanto para decorar isso aqui não. Então, basta entender que isso aqui é factível, tá bom? Frequência aparente, 360 Hz, frequência real, 340 Hz, que multiplica, vamos lá, velocidade do som, 340 m por segundo, mais ou menos a velocidade do observador, repare que a velocidade do observador é positiva, está vendo aqui, está indo no sentido positivo, porque é aproximando, dividido pela velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade da fonte, que é zero, já que essa fonte está estacionária. O que é que vai acontecer? Aqui embaixo vai simplificar esse 340 com esse outro, acaba que a equação sobra, 360 é igual a 340, mais a velocidade do observador. Logo, a velocidade do observador vai dar 20 m por segundo, ou 72 km por hora, se aproximando. Vai ser uma aproximação entre os dois, e a velocidade do observador é de 20 m por segundo. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!